Alô você, seja muito bem-vindo a nossa live de preparação ao Enem 2024. Saiba que você, se você ainda não pagou, tá? Nós temos até o dia 19 de junho para pagar o boleto, tá bom? E aí não perca a sua oportunidade de estar preparado, de esse ano entrar naquele curso superior que você, tanto sonho. Imagine você com aquele jaleco no teu curso de medicina, então naquele que tem o curso de enfermagem, fisioterapia ou de, enfim, na área da saúde, né? Seriam esses aí talvez os principais, mas tem outros também. Imagine você engenheiro lá já estudando na universidade, no curso de cálculo 1 já começa bem, né? Você então fazendo ali contabilidade, sei lá, você quer fazer fisioterapia, você quer fazer direito, mas se imagina em 2025 você já vai estar sentado no banco da universidade, já se preparando para o teu futuro próspero. Por que você vai deixar essa oportunidade de entrar na universidade agora, começar o curso de 2025 para 2026, 2027, 2028, 2029, sei lá quando? Faça isso agora. Use dos teus meios. Você tem 12 anos já passados pelo ensino básico. Por que ainda passar mais alguns anos? Entra agora no teu curso superior. Ah, mas ele é muito concorrido e daí, cara, vai ter várias, que uma seja sua. Prepare-se o suficiente, ainda temos tempo, tá? Hoje eu quero trazer um assunto muito importante, eu não entendo, cara, sinceramente eu não entendo. Quando eu comecei a dar aula para o Enem, eu dava aula muito errada, eu dava aula para o conteúdo, que hoje ainda 99% dos professores ainda fazem. Ah, vamos falar hoje sobre geometria plana, vamos falar hoje sobre proporcionalidade, vamos falar hoje sobre probabilidade. Não é que você não tenha uma eficiência, não é que você não vá conseguir êxito estudando desse modo, mas você não está estudando da forma correta. Cara, existe um hack. O que é um hack? É uma forma de você hackear a prova do Enem. Um hack, assim, bem tranquilo, bem legal, assim, que vai te deixar lá dentro. O próprio Enem, ele diz, olha, eu faço a prova, assim, 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 uso esse, esse, esse critério. Cara, se você vai à sombra do cara que está elaborando a prova, você vai vendo o rastro para onde ele passa, o que ele pensa, quais foram as questões que ele usou, a forma que ele usou, a metodologia que ele usou. Isso não é muito, mas, poxa, eu não sei como isso não está tão claro para você, como é muito mais fácil e mais simples de você se preparar para essa prova do Enem. Essa é a oportunidade que eu estou trazendo para você na área da matemática, porque eu já mostrei em outros vídeos que estudar por competências e habilidades é muito mais fácil do que você estudar por assuntos. E outra, cara, como eu te disse, o Enem, ele te dá tudo, todos os dados. Ele te dá todos os dados. O dado que eu estou trazendo hoje, eu vi vários vídeos aí pela internet, há algumas pessoas que trabalham com preparação para o Enem, usando metodologias mirabolantes para classificar as questões na forma de dificuldade, no nível de dificuldade. Mas, cara, o Enem te dá isso pronto, para que você vai fazer isso? Não, porque tais questões eu levei para a escola, tantos alunos conseguiram, então eu considerei essa questão mais fácil, comparei com a prova tal não sei o que, fiz índice não sei de onde. Por que isso? O Enem te dá isso daí, te dá em ordem. As pessoas não veem os dados. Vamos, então, agora, usar a prova de 2023, a última prova, vou te mostrar como o Enem classificou essa prova pelo nível de dificuldades das questões de matemática. E você vai ver se você concorda com ele ou não. E aí, como é que foi elaborado essa questão do nível de dificuldades? Tem vários parâmetros, mas um deles mais importante é que essas questões, elas já foram disponibilizadas para que alunos fizessem essas questões. E aí, de acordo com a quantidade de alunos que resolviam essas questões em outras provas, a quantidade de alunos que resolviam, conseguiam resolver, desclassificava. Essa questão aí foi resolvida por muita gente, então é uma questão fácil. Essa questão aqui foi resolvida por uma quantidade mediana de pessoas, questão média. Essa questão quase ninguém resolveu, questão nível difícil, simples assim. E aí foram colocando valores através de parâmetros. E aí tem uma relação numérica, que é meio até complicadinha, mas, enfim, se você colocar na ordem crescente, vai te dizer quais são as mais fáceis, das mais fáceis e as mais difíceis. E aí eu estou trazendo aqui umas 16, 17 questões em nível, em ordem de dificuldade, começando pelas mais fáceis, depois eu vou dar um salto e mostro quais são as 5 últimas, as mais difíceis classificadas pelo próprio Enem, tá bom? Pela prova de matemática, evidentemente, tá? Então, vamos começar aqui, vou começar com a primeira questão, ou seja, o Enem achou que é mais fácil da prova de 2023. Estou falando da prova geral, da prova normal, tá? Não é PPL, não é aquela questão de outros níveis, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, a mais fácil, foi essa questão aí, de fato, ela é bem fácil, né? É você encontrar, você tem um mapa ali do cinema, e você vai encontrar a poltrona de uma pessoa. Então, ele vai te dar as coordenadas e vai te dizer qual é a poltrona. E você só tem que identificar essa poltrona com a sua respectiva coordenada, com os números da posição e com as letras ali nas fileiras. É, de fato, uma questão fácil, né? Se você for olhar aqui, é uma questão bem simples, porque ele vai te dizer, logo ali no começo, que é o seguinte, olha só. Na segunda linha, ele começa, ó. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela. Então, a estrela que está ali no desenho, aquele retângulo comprido, tá? É a primeira posição onde a pessoa parou. Dali, ele vai, começou a subir, parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ele conferiu, tem ali a bússola, né? A bússolazinha mostrando onde é o norte. Ele conferiu seu bilhete, observou que a sua poltrona, a partir daquela estrela, continuava subindo a escada na direção norte, ou mais quatro fileiras. Olhou para a sua direita, e a poltrona é a terceira, tá? Então, enfim, muito fácil. Isso foi o mais fácil de todas. A segunda mais fácil, vamos ver se você concorda. Questão 173, questão do caixa. Essa questão já caiu recorrente, não é exatamente a mesma, mas caiu no mesmo estilo. O que é que você tem que fazer aí? Você tem caixas, atendimento por pessoa, ali, 12 minutos, 5 pessoas na fila. Multiplicar, 60, que é o tempo que vai demorar até você ser atendido, você sendo o último da fila. Estou resumindo o texto. 6 minutos, 9 pessoas na fila, 54. Então, você vai só fazer essa continha e ver, então, qual é o caixa que você vai ser atendido mais rápido. Muito fácil também, muito fácil. Segunda questão mais fácil, classificada pelo Enem. Vê se você concorda aí, ou se você não concorda, tá? E se você não concordar, você não vai estar concordando com o nível de dificuldade que encontrou o Enem. Ou seja, você vai estar achando uma questão dessa. Mais difícil que a grande maioria dos alunos, tá? Que fizeram essa mesma questão. Alunos de escola pública e escolas particulares, escreveu. Mas a grande maioria achou essa questão fácil, irmão. Então, cuidado, tá? Questão 7,6. Terceira questão mais fácil da prova. Onde você vai ter ali um gráfico. E esse gráfico tem no seu eixo vertical intensidade de internet. Então, quando está lá no zero, lá embaixo, no eixo horizontal. É porque você não tem internet nenhuma. E no eixo horizontal, você tem um tempo em minutos. Então, ele quer saber com quantos minutos a pessoa ficou sem sinal de internet. Sem sinal internet. O que pode confundir são as linhas horizontais. Que poderia confundir, né? Mas uma pessoa mais esperta não vai deixar ser confundida. Não é questão dessa. O nível internet do sinal de internet é zero. Se for sem receber sinal, o nível de intensidade de internet é zero. Não é uniforme, é zero. Beleza, essa é a terceira questão. Não estou aqui para resolver as questões, tá, pessoal? É só para a gente mostrar e verificar, comparar o nível de dificuldade. Ver se realmente você concorda. E até você se analisar. Se essa questão, para mim, é uma questão difícil. E todo mundo está dizendo que ela é fácil. Eu tenho um problema a ser resolvido com gênese. Agora, se essas questões, para mim, são fáceis. Inclusive, as difíceis que o Elen classificou. Eu nem acho tão difícil assim. Eu estou bem, claro, né? Você já consegue se situar na régua de proficiência. Você vai estar bem. Você vai estar lá para cima na tua régua. Se você não estiver tão lá em cima na tua régua, procure já subir a partir de um determinado ponto. Isso te ajuda, inclusive, tá? Bom, se de 45 questões, eu acho que eu consigo resolver com tranquilidade 30 questões, eu já sei a minha posição na régua de proficiência. Eu vou estar ali, tá? Em dois quartos da régua. É claro que essa régua não começa no zero. É claro que essa régua não finaliza no mil. Mas você tem uma ideia ali de mais ou menos onde você está e o que você precisa, nível de questões, estilo de questões que você precisa vencer para subir nessa régua. Vamos para a próxima questão, então, nível de dificuldade. Nós temos, olha só, essa questão aí, que foi aquela questão de linguagem matemática, né? É praticamente ali a competência 1, onde você tem ali os conjuntos numéricos, a representação numérica, onde o cidadão aí de um certo povo tem uma língua para representar os números e ele quer representar um determinado número. Questão tranquila. Não sei se é bem tranquilo, mas olhando para os itens, que os itens vão te ajudar, é uma questão que razoavelmente seja tranquila. Já essa questão 69, ela não é que ela seja difícil. É uma questão com muita informação, né? E aí, ele pede, nesse caso, dois meses consecutivos em que a média é maior possível. Você soma outubro, novembro, vê o que dá, 400. Novembro, dezembro, dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro e março, e vai ver qual é a maior soma. Eu acho que está muito tranquilo, né? Só tem muito conteúdo ali, muito dado, mas não é difícil de resolvê-la. A questão 159, a questão 159, ela é uma sequência, né? Sequência 1, 2 terços, 4 nonos, 8 27 avos. Isso é a intensidade, a intensidade luminosa, a medida que uma determinada luz, ela desce ali na profundidade de um rio, e ele vai te pedir... Ih, caramba, não tem o resto da questão, ó. Mas ele vai te pedir ali qual vai ser a fração de um determinado... Se não me engano, são 6 metros, não lembro exatamente. Essas questões todas estão resolvidas no meu canal no YouTube, tá? ArrobaProEstudo.Cursos. Não deixe de ver, tem toda a resolução dela lá. Vai lá em ProEstudo, arrobaProEstudo.Cursos, que tem toda a resolução, e você pode ver todas essas questões. Beleza, mas depois da 1, 5, 9, tem a 1, 7, 1, onde você já verifica nos itens que é uma equação do primeiro grau, uma função afim, ou função linear, se os itens A, B e C forem os corretos. Mas ele vai te dizer, um pequeno texto ali, na qual você tem a questão do custo fixo, que é o teu termo independente. Se ele for diferente de zero, então você já vai ter uma função afim, tá? E se a parte variável vai ser que vai multiplicar o x, que é o coeficiente angular, que é a variação. Bom, situação do primeiro grau. Você vê que já estamos ali, não chegamos à décima questão ainda, tá? Vamos ver quantas questões já tivemos desde a primeira. Então, 1, 3, 5, sétima. É 1, 7, 1, é a sétima questão. Em nível de dificuldade. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Oitava questão em nível de dificuldade. Nós vamos ter essa daí, que tem um gráfico, vários pontos assimilando horas ali. E temos dois tipos de criptomoedas, A e B. Aí ele pergunta, em quantos desses instantes a criptomoeda estava mais valorizada do que a criptomoeda B? É análise de gráfico, né? Análise de gráfico. E você tem, então, só que fazer a comparação com os dois eixos. Então, entendeu-se que isso daí estava ali, eu acho que a oitava, né? Em nível de dificuldade. A oitava questão da prova. Então, é uma questão realmente das mais fáceis, tá? Depois, você vai ter um certo salto quando você vê lá os valores dos parâmetros de dificuldade. Daquela questão para essa, tem um certo salto, tá? Ou seja, entende-se que o nível de dificuldade dessa aí seja bem mais alto. Mas ela está em nono ainda. Porque ela trata de probabilidade, né? Probabilidade é sempre um assunto complicado ali para a maioria dos alunos. Então, ele tem sim um salto nessa questão da dificuldade da questão anterior para essa. Depois dessa questão, vem uma questão que eu acredito até que seja muito mais tranquila do que a anterior. Não sei. Mas talvez os alunos tenham tido maior dificuldade que encontrar uma área, essa área cinza que está aí. São, você pode dividir em quatro retângulos iguais, calcula a área de um, multiplica por quatro. Mas, enfim, ela está aí, acho que é a nona, né? Em nível de dificuldade. A décima questão em nível de dificuldade é uma questão que é curta, tá? Ele vai te dar intervalos, na qual você tem o resultado dessa solução, dessa questão tem que caber em um desses cinco intervalos. E aí, ele vai, então, agora, essa questão em particular, eu lembro bem dela, que ela tem uma certa pegadinha. Então, você tem que tomar atento a detalhes. Porque ele te dá vários números ali, olha só, seis mil folhas, mil e duzentos alunos, mil e cento e cinquenta alunos, duzentos e vinte reais. Nessa compra, o que o diretor pode usar, tá? É, a, a, o papel lá, o papel, a embalagem, tem cem unidades, quatro reais a embalagem, enfim, tem vários valores numéricos, você tem que trabalhar com eles e não se perder. E ainda tem uma certa pegadinha nessa questão. Então, ela é muito simples, mas devido à quantidade de números e a essa pegadinha, ela tornou-se ali, ela vem lá pela décima questão em termos de dificuldade. Mas, olha, quarenta e cinco questões e a décima, não se espera ser tão difícil assim, tá? Nós temos ainda mais trinta e cinco questões pela frente. Eu não, como eu falei no começo, não vou mostrar as quarenta e cinco questões. Até porque esse vídeo eu não quero que fique longo demais. Quero trazer para você uma informação de valor. Se você está achando que essa informação é uma informação de valor, já coloca o like aí, comenta que você está entendendo, está legal. Se não, comenta também, coloca a tua dúvida que eu irei responder a todos que comentarem e vou te ajudar da melhor forma possível. É um propósito meu. Cara, eu já tentei desistir dessa questão do Enem, mas acontece que não tem como desver aquilo que a gente vê com uma certa facilidade. Caramba, depois que eu vi como é que o Enem faz, e o que ele te mostra para você, para te ajudar, mesmo que sem ele querer, mas ele te dá os dados, ele te dá tudo. Então, ele está te ajudando demais. Você vai à sombra dele e resolve toda a prova. Eu acho que eu tenho a obrigação de alertar as pessoas, abrir os olhos para esse detalhe. E a cada dia eu quero abrir mais, mostrar mais como é que o Enem faz essa prova e como você consegue acertar o máximo possível de questões, mesmo que você não tenha uma base tão forte, tão sólida. Vamos para a próxima questão, então, agora. Essa outra, temos duas questões aí na sequência, 147 a 165. A 147, ângulo inscrito na circunferência, e ele requer um conhecimento simples de ângulo na circunferência. já a questão 155, você tem que fazer a média, é uma média ponderada, quantidade de funcionários e salários, então, é uma média razoavelmente simples, ponderada, então, ele te dá os pesos ali, que é a quantidade de funcionários, você não precisa entender de média ponderada, na verdade, nem para fazer a questão, a ideia é essa, mas, se você tiver um raciocínio legal, você vai entender o procedimento de resolução dessa questão, você tem 100 funcionários, e aí ele vai te dar a quantidade de funcionários em cada setor e o salário de cada um desses funcionários, então, ele quer a média salarial dos 100 funcionários, 75 recebe em 2000, 75 vezes 2000, e mais, administração, 25 de 7 mil, você multiplica isso aí, depois você vai dividir pela quantidade de funcionários, que é 100, acabou-se, tá certo? Então, razoavelmente, tranquila, questão de média ponderada. Próxima questão aqui, questão 139, nós já estamos ali, lá pela 13ª, 14ª questão em nível de dificuldade, uma pessoa pratica quatro atividades físicas, então, você tem aí, caminhar, correr, andar de bicicleta, jogar futebol, e aí você tem os dias da semana, além disso, você tem uma outra tabela com atividade, com gasto calórico de cada um deles, é uma questão também que não é nada difícil, mas ela te dá muitos dados, de repente, você pode ali perder um tempinho nela, então, é uma questão fácil, mas, como ela tem uma quantidade grande de dados, você tem que se organizar mentalmente para resolvê-la, então, por isso que ela vai estar lá pela 14ª, 15ª, em termos de dificuldade, e aí ele quer saber qual é o dia da semana daqueles lá em que será comemorado o aniversário, porque o aniversário vai ser comemorado ali, o dia da semana em que o gasto calórico for o maior, então, o anel gosta muito desses valores extremos, o maior, o menor, o máximo, o mínimo, usando valores de tabelas ou gráficos, tá? Então, é você fazer umas continhas aí, é uma questão fácil, é uma questão que você tem que ter objetividade para não errar, mas não é uma questão difícil, não. Próxima questão, é essa daí, 1,54, 1,56, já está próxima uma da outra, né? Colocar a nível de dificuldade é uma questão próxima à outra. Então, você tem ali um gráfico com alguns pontos, no eixo vertical você tem a altura, no eixo horizontal você tem a massa corporal, e aí, quando ele vai fazer a média ali dos estudantes em um determinado local, você vê que a média da massa e da altura é 80 quilos e 1,65. Ele quer saber qual é o percentual dos estudantes que tem a massa abaixo da média, ou seja, a massa abaixo de 80 quilos, eixo horizontal, à sua esquerda de 0 até 80, e a altura acima da média, média 1,65, de 1,65 para cima, de 1,65 para cima, não, após 1,65, tá? Estão, então, acima da média. Então, não entram os 1,65 ali, cuidado, os que estão acima de 1,65, e nesse contexto nós só temos dois, tá? Dois pontinhos, não sei se você consegue identificar quais são esses dois pontinhos. Dos 10, você tem dois, então, você tem ali o percentual desses estudantes. Questão 1,56, que vem na sequência de nível de dificuldade. Aí, é bom que quando você tem duas questões, você pode comparar se realmente a questão seguinte, no caso 1,56, ela é de fato mais difícil um pouco do que 1,54. É pouco, porque naquela escada de dificuldade, ela vem logo, né, na sequência aí. Então, você tem um texto que fala aí da agricultura, e aí, ele vai te dar alguns dados, e aí, ele vai fazer um comando no final ali, quantos dias após iniciado o método, tem um certo método que ele está falando, o agricultor vai aplicar o produto X. Eu não vou ler a questão toda, porque não é o nosso objetivo, mas você tem como na questão anterior que pegar do texto os dados, saber o que ele quer naquela questão, saber, analisar, e aí, dali tirar o que você quer, tá? Eu acho até parecido, tá? Um dado, os dados estão bem implícitos ali no gráfico. Os outros, uma outra questão, um 5,6, os dados estão soltos ali no texto. são formas diferentes de você ver, tá? De repente, habilidades diferentes, você tem uma habilidade visual mais fácil ali no gráfico, você vai ter uma habilidade textual, que eu acho, no meu entender, mais difícil do que a outra, então, você consegue ver que realmente essa do texto é um pouquinho mais difícil que a anterior. Muito bem, vamos lá, para a próxima questão em termos de dificuldade. e essa questão, uma questão de sequência, veja que nós já tivemos uma questão de sequência, aquela onde o feixe luminoso ia entrando ali na profundidade do rio. E aí, nós temos uma sequência de pentágonos. E se você olhar essa sequência, ela não é tão simples porque ela não é nem uma PA, não é também uma PG. Ela é, na realidade, salvo engano, é uma PA de segunda ordem. Mas, como você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele que é o oitavo número pentagonal, você não vai ter dificuldade se você conseguir entender qual é a sequência. E não é tão difícil porque de 1 para 5 aumenta 4, de 5 para 7 aumentam 7, então, 4, 7. De 12 para 22, 10, então, 4, 7, 10, mais 3, mais 3, mais 3. Então, de 12 para 22 deu 10, o próximo deve dar 13. 22 mais 13, 35, como de fato é o quinto pentagonal, mais 13 dá 48, mais, perdão, 20, me perdi, 35 mais, menos 22, deu 17, 17, não, deu 13, 13 mais 3, 16, 35 mais 16, 51, voltei ao fio da meada. Então, é isso. E aí, você vai botar, então, depois de 51, tá? É, 35 para 51, então, foi, ai, 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 35 não dá 20, menos 4, 16, né? 16, mas, aí o outro vai ser mais 17, 51 mais 17, mais 20, subindo 3 em 3. Não sei se ficou tão confuso assim, mas analise que você vai perceber essa sequência de números pentagonais aí, tá? A questão é, ela foi complicada em virtude disso, veio que eu até me compliquei aqui, mas o que eu tô pensando em outra coisa, veio a mente, aí acabou me atrapalhando. Mas, ela vai subindo nessa sequência, a razão vai subindo de 3 em 3. 1 para 5 dá 4, 5 para 12 dá 7, então, 4 e 7, a diferença é 3, tá? 12 para 22 dá 10, então, seria 1, seria 4, 7, 10, você vê aqui, de 1 para 4, mais 3, 4 para 7, mais 3, de 7 para 10, mais 3, que é de 22 para 35, né? Dá 13, e aí vai nessa sequência aí. Legal, a questão 161 também é uma questão de, já vimos uma questão de função afim, ou função linear, nesse caso, a letra A e B são referentes à função linear, CDE são funções afins, a diferença está ali no T inteiro ou não, o termo independente, então, você vai analisar os dados da questão, eu acho até que essa questão, só se for pelo texto em si, ela é muito parecida com a anterior, bem parecida com a anterior, mas ele acha que talvez pelo texto, um nível de dificuldade para você encontrar qual é a substância, a concentração, porque, olha só, vou buscar a outra, tal, o que ele quer nessa questão? Ao final da primeira hora, a concentração, ao final da primeira hora, então, ele tem uma certa dificuldade ali, ele te dá uma hora, né? Primeira hora, após a ingestão de álcool, a concentração C é expressa algebricamente por, então, a anterior a essa, vamos voltar aqui, uma hora que eu não tenha, aqui, essa questão, para concretar a laje, é porque essa é mais simples, é o preço em função do volume, é rápida essa daí, então, nível de dificuldade, você compara aquela com essa daqui, e vai ver que, de fato, essa daqui, ela vai ter um complicadorzinho, porque ele está falando ali no terceiro item, que é no terceiro parâmetro, que é o tempo, por isso, ela é uma questão mais difícil daquela, e ela se distancia um pouco, em virtude dessa dificuldade, ok, pessoal, então, já falamos aí, eu acho que perto de 15 questões, em termos, classificadas em termos de dificuldade, eu tenho todas as questões, separadas em nível de dificuldade, da primeira ao último, não é achismo, não fui eu, não é ninguém, é o próprio Inep, é o próprio Enem, quem classifica essas questões, e as pessoas não conseguem encontrar, então, me siga, me acompanha, que eu vou te dar todas essas informações, tá, vamos lá, vamos para a próxima, agora, nós vamos para as cinco mais difíceis, nós vamos pular, vamos dar um salto, tá, vamos tendo a ler as questões medianas, e vamos para as cinco questões mais difíceis, e de novo, vamos ver se você concorda, com o que diz o próprio Enem, então, vamos para a questão 41, em nível de dificuldade, na régua, na régua de dificuldade, não é a questão 41, na sequência das questões, é a questão, na sequência do nível de dificuldade, olha, eu, sinceramente, eu não encontrei muita dificuldade, nessa questão em si, mas, de fato, ela é, ela tem um certo complexo, não há dúvida nisso, esse gráfico, que está mais acima, que tem uma figura lá, tipo um trapézio, mostra a distância do veículo, em relação à base, onde ele está, então, ele se distancia, depois, tem aquela reta horizontal, ali, né, o horizontal é o tempo, ou seja, ali, ele não está se distanciando, ele não está se distanciando, mas, também, o tempo está parando, ele está sempre a mesma distância, entre 10 e 20 minutos, ele está à mesma distância da base, isso significa dizer, que ele está parado, ou, significa dizer, que ele não está andando em círculo, ao redor dessa base, vai de acordo com o texto, né, ele fala, a empresa conta com uma base, onde acompanha o trajeto, orienta o deslocamento, numa patrulha rotineira sem ocorrência, o vigilante conduziu sua motocicleta, a uma velocidade constante, durante todo o itinerário estabelecido, então, só isso, já disse que ele não parou, se ele não parou, ele fez um movimento em círculo, a distância até a sua base, se manteve de 10 a 20 minutos, logo, você tem claramente, aí, depois desses 20 minutos, ele vai chegando próximo, ou seja, a distância vai diminuindo, seria, então, o correto, a letra A, correto aí, mas tem realmente, uma certa dificuldade, para aí, quem tem um entendimento de gráfico legal, talvez consiga perceber isso, com uma certa facilidade, senão, você tem que, de fato, pensar um pouco, tá, é, a quinta questão mais difícil do Enem, vamos para, do ano de 2023, vamos para, a quarta questão mais difícil do Enem, e aí, ele te dá uma equação do segundo grau, te dá alguns parâmetros, ótimo, bom, normal, ruim e péssimo, e aí, ele pergunta, de acordo com aquela expressão ali, né, do segundo grau, de acordo com esses parâmetros, e aí, como é que você classificaria o desempenho da empresa, porque tudo isso está relacionado ao desempenho de uma empresa, e aí, a gente dá ali, como se esses parâmetros, ótimo, bom, normal, ruim e péssimo, são intervalos, né, como nós já vimos em outra questão, então, coisas são recorrentes nas questões do Enem, respostas sendo dadas em intervalos, ou parâmetros sendo dados em intervalos, para qual você vai encontrar qual é o intervalo na qual a sua solução se encaixa, e dessa aí, você conseguir ver qual seria a solução final, no caso, aí, a classificação dela, né, então, foi achar que essa questão era uma questão difícil, eu não achei ela tão difícil assim, mas, talvez, você vá perder tempo, então, tempo é uma coisa importante no Enem, é uma habilidade importante, que se você tiver que resolver uma questão com muito tempo, ela jamais vai ser considerada uma questão simples, tá, bom, outra questão de gráfico, né, agora, terceira questão mais difícil do Enem, segundo o próprio Enem, e aí, ele vai te dar cinco opções, e, baseadas nesse texto, onde você tem um estudante, que vai lavar a mão, aí, tem hora que a torneira fecha, enfim, eu não vou ler toda a questão, a questão não é pequena, mas, não é tão grande também, né, é tipo aquelas torneiras de shopping, torneira inteligente, vamos dar uma ideia aqui, é assim, ó, você coloca na torneira a mão, ela libera a água por três segundos, para a pessoa molhar a mão, depois, ela interrompe, interrompendo o fornecimento de água, por cinco segundos, para que é o tempo que você vai se ensaboar, depois, ela vem e libera a água por mais três segundos, bom, é isso daí, aí, o que acontece, a vazão da água nessa torneira é constante, você tem um esboço do gráfico, ele escreve o volume acumulado, olha essa palavra, acumulado, então, está aí a dificuldade, porque, nos cinco segundos, onde ela passou desligada, automaticamente, você diz, ah, o volume é zero, letra A, né, o volume é zero, letra A, depois, ela começa lá em cima, ou então, não, você pode dizer, poxa, ela começa no volume constante, depois ela está zerada, letra C, depois ela volta naquele volume constante, é, lá em cima, ou então, não, letra B, ela vem, sobe, aí, ela mantém-se constante o volume acumulado, depois ela volta a subir a quantidade de água, depois a letra D, não, não interessa se ela passou fechada, é uma linha direto, de zero até onze segundos, porque você tem três, cinco e três, dá onze segundos, aí o outro diz, não, ele subiu, zerou, depois começou do zero de novo e subiu, qual é a sua opção correta? Veja que essa questão foi uma das consideradas, a terceira mais difícil dessa prova, eu sinceramente não achei, sinceramente eu achei, mas como é, de acordo com a quantidade de acerto dos alunos, alunos anteriores, que fizeram essa questão, então, é, eles acharam mais difícil, muito pouca gente acertou essa questão, talvez isso mostre, que os alunos precisam melhorar muito, a sua interpretação textual, precisam melhorar muito, a sua interpretação visual, isso é um parâmetro muito importante, a serem colocados ali, principalmente, aos professores, aquele que está na ponta, mostrando aos alunos, mais interpretação de gráfico, mais interpretação de tabela, para que ele consiga desenvolver melhor, e assim conseguir resolver no dia a dia, os seus problemas, porque o dia a dia é isso, é resolver problemas que ocorrem, no uso da matemática, sim, basicamente sim, porque você vai estar, analisando situações, vai ver qual é a melhor solução, vai analisando de repente, algum gráfico, em alguma situação, por exemplo, se você vai comprar uma energia solar, você vai estar lá, com a tua proposta, você vai ver o gráfico de eficiência, você vai ver tabelas, de determinadas situações, de acordo com, o fornecimento, de acordo com o sol, e aí você vai tendo que fazer, interpretações, quem não sabe fazer interpretação nenhuma, como é que segue, como é que segue bem, então é isso, é legal, a mesma coisa acontece, olha, é um exemplo bem típico, você vai fazer uma compra, numa loja, e aí o vendedor te oferece, vários, várias opções, ou você pagar tudo à vista, com desconto, ou você dividir em tantas vezes, sem juros, ou dando, colocando juros, a partir de tantas prestações, e aí você, normalmente o parâmetro que se usa, é o que se pode, o que o bolso cabe, né, que cabe no bolso, pior parâmetro que pode existir, se você colocar a continha, ali na ponta do lápis, e verificar se de fato, de uma forma rápida, não precisa fazer uma conta exata, mas mais ou menos, é isso que o Enem te pede, habilidades para resolver questões, do dia a dia, de uma forma mais rápida, e mais inteligente, então, esse, esse tipo de questão, é típico, com relação a isso, tá, e é muito importante, pessoal, que nós desenvolvamos aí, na matemática, esse tipo de habilidade, esse tipo de inteligência, vamos para a segunda questão, mais difícil do Enem, então, olha, veja que é um texto longo, tem alguns números ali, é, fala-se do gerente de uma loja, uma promoção, para ganhar esse voucher, a, 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 eu lembro bem dessa questão, é, inclusive, tem ela resolvida lá no meu canal, tá, arroba pro estudo ponto cursos, o que é que diz aqui, a questão, o cliente precisa retirar, uma bolinha de dentro, de uma urna, A e B, né, de duas urnas, e nas quais, apenas bolinhas pretas e brancas, a probabilidade de escolher, uma bolinha preta, é 20%, a probabilidade de escolher, na urna B, é de 20%, 25%, você vê aqui uma questão de probabilidade, probabilidade, como eu falei, é sempre uma questãozinha complicada, aí, com o passar do dia, geralmente percebeu que a promoção, era preciso alterar a probabilidade, do cliente, sem alterar a regra da promoção, para isso, resolveu alterar a quantidade, de bolinhas brancas, na urna B, de forma que a probabilidade, do cliente ganhar, passasse a ser menor, ou igual, a 1%, né, bom, sabe-se que a urna B, tem 4 bolinhas pretas, e que em ambas as urnas, todas as bolinhas, tem a mesma probabilidade, de serem retiradas, qual o número mínimo, de bolinhas brancas, que o gerente, deve adicionar, a urna B, olha, realmente, é de fato, uma questãozinha complicada, difícil, viu, não é fácil, envolve probabilidade, envolve porcentagem, envolve você, é, você está ali, manipulando, as urnas, para se adequar, as probabilidades, que você precisa, é de fato, uma questãozinha, bem complicada, então, faz jus, a ser a segunda questão, mais difícil do Enem, mas vamos ver, qual é a questão, que ganhou, ainda, dessa questão, 1,66, qual é a questão, que o Enem, considerou, mais difícil, de todo o Enem, em 2023, para as provas, para a prova normal, aplicação normal, dessa questão, essa aí, esses números aí, das questões, são, a do caderno amarelo, tá, então, pessoal, por fim, antes de mostrar, essa última questão, peço a você, que curta esse vídeo, que comente, é muito importante, que você comente, para eu saber, do seu engajamento, das suas dúvidas, das suas necessidades, do que você está achando, do vídeo, do que você precisa, para o Enem, baseado, principalmente, na disciplina de matemática, para que eu possa te ajudar, e eu quero te ver, sim, agora, 2025, logo no início, naquela cadeirinha, na tua universidade, fazendo aquele curso, que você tanto sonha, e aí, já pensando, no teu futuro próspero, no teu primeiro emprego, no teu emprego, aí, com ótimo salário, na carreira, que você tanto sonhou, tá bom? Vamos lá, vamos para a última questão, do Enem, é considerada, mais difícil de todas, do ano de 2000, olha só, essa questão, do ano 2023, ela já tem ali, um N igual a log, na base 10 de I elevado a 10, menos log de I, zero, elevado a 10, na base 10, e tem ali, a intensidade do som, I zero igual a 10, elevado a menos 12, W por metro quadrado, só aí, já assusta, já derruba uma pessoa, né? Já no segundo parágrafo, ele vem com mais dados numéricos, N igual a 48 dB, e aí, mais números embaixo, mais números, muitos números, muitos números, e aí, coloca uma máquina ali, com um determinado valor de I, I, que é a intensidade do som, dá a aproximação ali, para log de 2, na base 10, e aí, ele quer saber, de novo, qual máquina deve ser adotada, de acordo com os parâmetros, que ele dá na questão, de fato, você percebe que sim, essa questão é bem difícil, o Enem não deve ter errado, na classificação, de colocar essa questão, como a mais difícil, da prova de 2023, para a prova normal, Então, está de fato ali, visto que, essa questão sim, faz jus, a classificação deles lá. Eu, no meu entender, pelo menos, eu concordo 100%, de que essa sim, é a questão, é mais difícil. Uma questão, ou outra, que eu acho que, o parâmetro não foi 100%, mas, ele é de fato, bem confiável, porque, dentre os parâmetros, que se poderiam usar, foi usado, de uma forma muito rica, as informações, que eles tinham, porque eram vários alunos, resolvendo essas questões, então, vários alunos, mais ou menos, ali no mesmo nível, se esses alunos, resolvem muitas dessas, pegam a questão, e muitos alunos resolvem, essa questão, muitos, muitos, essa questão é fácil, é um parâmetro interessante, inteligente, essa questão, quase ninguém, deve ter resolvido, e aí, então, foi considerada, a questão mais difícil, do Enem. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, é de fato, uma live, não muito longa, mas, eu acho que ela foi, muito rica, porque ela te trouxe, que são, para você, valiosas, na tua preparação, para a prova de matemática, do Enem 2024. Se você quiser, eu posso, preparar para você, um PDF, com essas questões, todas separadas, cada nível de dificuldade, competências e habilidades, cada uma delas, ou seja, te dá ali, uma tabelinha, onde eu mostro, tudo isso daí, e aí, você comenta, solicita isso daí, que eu te mando, coloca lá, evidentemente, o teu e-mail, teu número, de WhatsApp, para facilitar ainda mais, tá? E a gente vai juntos, nessa luta aí, para você entrar naquele, teu curso superior, tão importante, não deixa mais, passar mais um ano, dois ou três, de preparação, você já teve 12 anos, de ensino básico, sei lá, se você terminou o ano passado, se você vai terminar esse ano, se você já terminou, há alguns anos, o fato, é que você não deve perder tempo, entre no curso superior, já garanta a sua vaga, faça o seu curso, garanta o teu futuro, e a sua vida, vai ficar muito mais tranquila, um ano é muito tempo, tá bom? Um abraço, boa noite, e até a próxima oportunidade, aqui, conosco, na live de preparação, a prova de matemática do Enem.